Casal que comprou imóvel na planta e que enfrentou demora na entrega, consegue na justiça indenização e o direito a atrasar a quitação do débito pelo mesmo período. A determinação é da justiça de São Paulo. O entendimento é de que se a construtora pode adiar a entrega das chaves em 180 dias, os compradores também tem o direito de atrasar o pagamento pelo mesmo período, depois que receber o imóvel. O casal de São Paulo alegou que a empresa chegou a prorrogar o prazo por duas vezes e que a construtora cobrou juros indevidos antes da entrega do imóvel. Além disso, as cláusulas do contrato estariam em desequilíbrio e eles afirmaram ainda que havia abuso de direito com relação à tolerância no caso de atrasos. A empresa se defendeu e uma das justificativas foi de que o adiamento aconteceu por causa do aquecimento do mercado da construção civil e consequente escassez de mão de obra. No que diz respeito aos juros, a justiça não viu ilegalidades, mas sobre o atraso na entrega, os autores da ação vão poder adiar o pagamento e devem receber ainda 30 mil reais de indenização por danos morais. Este advogado considera a decisão bastante positiva e explica que este caso pode chamar a atenção de outros consumidores que estão passando pelo mesmo problema, mas ele lembra que é preciso tomar cuidado com determinados detalhes. O consumidor tem que estar muito atento de que esse seu direito de prorrogar o pagamento por atrasos seis meses não quer dizer que ele vai ter o valor de sua obrigação congelada. Muitas vezes ele vai sair no prejuízo, porque uma pessoa que tem que pagar 100 mil reais na entrega do apartamento, com seis meses de prorrogação de prazo, ele provavelmente terá que pagar 100 mil, 108 mil e 500 reais, ou seja, mais ou menos 8 mil e 500 reais de juros e atualização monetária. E se esse dinheiro ficar parado da poupança, ele não vai atingir nem perto desse valor, ele vai ficar perto de 103 mil reais, ou seja, vai ter um déficit de 5 mil reais. Ele acrescenta que normalmente a maioria dos contratos já prevêem essa prorrogação. A lei de incorporações, ela estabelece que todo vendedor de imóvel novo, ele deve fixar um prazo de entrega. E o Código Civil e a jurisprudência, eles pacificaram de que esse prazo fixado poderá ser elastecido por mais 180 dias para os acabamentos finais, regularização de caixa de habits e tudo mais que seja necessário com a documentação. Em contrapartida, o Código Consumidor, ele tem a obrigação de proteger a parte mais fraca da relação, que é o consumidor, que é o comprador. Então, o que que acontecia? As construtoras com essa explosão imobiliária que nós tivemos no Brasil nos últimos 5 anos, elas tiveram uma escassez de mão de obra e às vezes estão atrasando a entrega dos imóveis e sempre utilizando como regra e não como exceção, mas os 6 meses, ou seja, 180 dias de prorrogação de prazo da data contratualmente fixada.